Oi gente, tudo bem com vocês? Eu tô fazendo esse vídeo porque esse mês a gente faz 5 anos aqui no canal, né? Então é o aniversário do canal, são 5 anos que eu comecei o canal e eu só tenho a agradecer vocês, eu agradeço a todos os inscritos, aos novos inscritos, né? Então eu tentei fazer um resumão de todas as vezes que eu estive em Paris, de alguns momentos aí pra gente reviver, né? Pra gente rever esses vídeos. Então eu fiz esse vídeo com muito carinho pra vocês, na verdade é o centésimo vídeo de Paris, são 100 vídeos só de Paris e eu espero que vocês gostem. Um grande beijo, agradeço sempre aos novos inscritos, a todos os inscritos do canal, as pessoas que me acompanham desde o início, né? E eu fico muito feliz quando vocês interagem, deixam comentário. Ah gente, eu esqueci de mencionar, vocês vão ver vídeos bem antigos aqui nesse vídeo, são takes de 2012, 2013, 2014, então tem uma diferença aí na imagem, vocês vão notar isso. Eu peguei alguns vídeos dessa época, na verdade eu coloquei todos os vídeos, um pedacinho de cada vídeo, desde 2012 até 2022, tá bom? Grande beijo pra vocês, eu espero que vocês gostem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.